Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos no quadro Análise de Copy, vamos olhar hoje a página do meusucesso.com, bora lá? Olha, olha só, quando o Flávio Augusto começou a gravar podcasts, começou a se posicionar como um expert em empreendedorismo, uma figura, muita gente pedia, muita gente percebeu que isso dava futuro, que você analisar empreendedores, você se inspirar neles, é uma coisa que a comunidade gosta bastante, então a gente se sente motivado quando a gente vê a história de um empreendedor que teve sucesso, a gente se sente mais inspirado, com mais energia, parece que a gente não está sozinho na luta, porque a vida do empreendedor às vezes é um pouco sozinha, você sofre sozinho, você vê as outras pessoas apontando o dedo, então você às vezes se questiona, por que eu estou fazendo isso, será que não seria melhor eu mudar, assim, é bem conturbado o empreendedor, a jornada dele é bem, assim, difícil, eu acho que tem que gostar mesmo para ser empreendedor, não só pensando no dinheiro, mas realmente curtir a vibe, porque senão uma hora quebra, quebra não só financeiramente, mas quebra também em questão emocional, né? Mas enfim, o meusucesso.com, ele surgiu justamente daí, eu acho que o Flávio Augusto e a galera que fundou junto ali, percebeu que faltava um lugar para os empreendedores se sentirem mais abraçados, e essa foi uma premissa, essa é até hoje a premissa de vendas, tá? Porque olha aqui ó, logo de cara na headline a gente vê uma frase do Flávio Augusto, que é hoje uma das figuras mais queridas do Brasil, de pesquisa mesmo, fizeram uma pesquisa e o Flávio Augusto é uma das pessoas que mais tem carinho das pessoas, se ele se lançasse como político, com certeza aí, pelo menos uma prefeitura, talvez ele conseguiria, né? Até porque ele tem um pouco do perfil do Dória, né? Em questão de empresário e tal, então acho que o paulistano, ele gostaria desse perfil. Mas enfim, o Flávio Augusto, ele diz aqui ó, quando você aprende com quem sabe você erra menos, e aí já tem logo o logo da WhatsApp, do Orlando City, então já traz uma autoridade, né? Se a gente for ver, analisar essa página de caba-rabo, a gente vai ver que o ponto dela muito é sempre autoridade, isso que faz esse produto vender. O meu sucesso.com é uma assinatura em que você tem acesso a estudos de caso e análises de empresas e empreendedores que fizeram sucesso aqui no Brasil. Então, é sempre muita autoridade. O produto, ele praticamente se vende sozinho, porque ele se alça no ombro de gigantes. É uma estratégia que eu sempre falo, subir o número de gigantes é você usar da estratégia dos outros, da autoridade dos outros, desculpa, pra você ter a sua autoridade. Então, o meu sucesso.com não precisou se fortalecer como marca, digamos assim. Ele usou muito a marca dos outros pra ele ser forte. Então, o lugar que você vai ver, tem gente da Polishop, Copenhagen, WhatsApp, é muito rico de empreendedores, assim eles conseguiram ter uma força muito grande pra vender. E aqui vem a premissa deles, né? Aprenda empreendedorismo com expert na arte de fazer negócios. Então, quem melhor pra te ensinar empreendedorismo, te ensinar coisas importantes de negócios do que os próprios empresários que estão na pele vivendo isso? É basicamente essa a ideia central do meusucesso.com. Eles têm aqui uma call to action, né? Experimente Gats por 7 dias. Eu fui uma das pessoas que experimentou Gats e acabou assinando o plano anual deles. E aqui vem os outros pontos importantes, ó. Mais de 40 estudos de casos, séries nacionais e internacionais, documentários cinematográficos, materiais complementares, etc, etc. Aqui é o lado mais racional, tá? E aí vem como você vai aprender. Ele tem um acervo gigantesco de conteúdo e informação. Então, já começa aqui. Esse acervo gigantesco é porque tem mais de 500 horas de conteúdo. Então, eles focam também bastante nessa questão de volume, de quantidade, que eles perceberam que é uma coisa que vende pra esse produto específico. Se você for analisar a análise que eu fiz do Digital Marketer Lab, a premissa, a ideia é totalmente oposta. O Ryan Dyes, ele fala, as pessoas estão com muita informação de marketing na cabeça. Então, eu não vou dar mais informação. Eu vou dar coisas prontas. O meusucesso.com é o contrário. Ele já fala, eu vou te entregar um monte de conteúdo, um monte de informação, porque é isso que vai fazer você ter sucesso. Então, é interessante a gente pegar também, comparar as duas copies, pra mostrar que os dois são produtos de sucesso. Os dois faturam muita grana. E não necessariamente um tá certo e o outro tá errado. Depende muito da sua vibe, do momento que você tá, do que você tá buscando. Se você tá realmente cansado de estudar, você vai pegar o Digital Marketer Lab. Se você quer estudar, se você tá com fome de conhecimento, você vai preferir o meusucesso.com. Entende a diferença? Então, não existe certo ou errado. Não existe promessa melhor ou pior nesse caso. As duas fazem sentido, porque as duas têm públicos procurando exatamente aquilo. Um procurando mais conteúdo, e o outro procurando menos conteúdo e mais ação. E é o que ele fala. Escolha um dos estudos de caso. Assista aos episódios. Assista às aulas referente ao case. Aprofunda seus conhecimentos com materiais complementares. Defina o seu plano e aplique no seu negócio. É legal isso aqui, que ele mostra uma forma de você aplicar o meusucesso.com. Ele te traz um caminho. E eu já tive um produto por assinatura, que as pessoas me pediam exatamente isso. Se chamava Universidade Internet. Lancei lá em 2015, acho. E as pessoas falavam justamente assim, Vitor, qual ordem que eu assisto às aulas? O que eu tenho que aplicar primeiro? Então, às vezes, as pessoas gostam de ter essa direção. Quanto menos você fizer as pessoas pensarem, mais sucesso você vai ter com o seu produto. Isso é batata, tá? E aqui tem outra chamada para ação. E aí vem justamente o grosso, o que faz o produto ser um sucesso. Que são os mais de 40 estudos de caso que você vai aprender. Porque aí traz nomes incríveis. Flávio Augusto traz aqui, por exemplo, o Alexandre Frankel, da Vitacom. Traz também aqui o Marco Stefanini, que é CEO do Grupo Stefanini, que é gigantesco. A empresa é enorme. E só a empresa das grandes. O Eric Santos, do CEO da Resultados Digitais. A RD hoje está aí quase batendo um bid de valuation. Quase se tornando um novo unicórnio. Tem também aqui a questão da G2 Capron. O Grupo Ser Educacional. O João Apolinário, da Polishop. Então, você vai aprender com ele. Tem aqui a Renata, do Grupo Copenhagen. Então, o que eu quero mostrar é, eles se erguem no ombro de gigantes. Então, o conteúdo deles não tem como ser ruim, porque é realmente uma galera fantástica no que faz. E é bacana que valoriza o empreendedor brasileiro. Porque qual outra forma que você teria de acessar a história do Rogério, fundador da Wine, se não pelo meusucesso.com? Do Gustavo Caetano, fundador da SambaTech? Então, é interessante que a gente consegue ter um olhar muito mais profundo sobre quem empreendeu no Brasil. Porque se você estuda casos de fora, é uma realidade diferente. A gente vê o Steve Jobs lá no Vale do Silício. A gente vê a Amazon lá no... em Seattle. A gente vê a galera que, assim, não é no Brasil. Então, isso acaba que a gente não se conecta tanto. Quando a gente vê que o cara é do Rio de Janeiro, que o cara pegava o mesmo ônibus que você pega, que o cara é de São Paulo, que ele morava no mesmo bairro que você morava, na Zona Leste, quebrada, o cara venceu na vida. Isso te traz uma proximidade, uma conexão bem maior. Então, até a escolha das figuras também faz parte da persuasão. Que são pessoas que são gente como a gente. A maioria deles são pessoas que... A maioria é formada por pessoas que viveram o que a gente vive como brasileiro. Os desafios que a gente tem como empreendedor tendo uma empresa no Brasil. E também tem as séries nacionais e internacionais. Eu acho bem da hora essas séries aqui. Eu, particularmente, gosto bastante dessa Disrupt, que mostra um pouco do Vale do Silício, e desse Starving, que é sobre como vender a ideia para investidores. Mas as outras também são bem legais. E aí, beleza. Aqui tem um pouco de prova social. Então, o que as pessoas estão achando, o padrão de sempre. E, basicamente, eles focam nisso. A USP deles, uma escola de empreendedores para empreendedores. Então, eles criam essa sensação de comunidade. Uma vez eu fui no evento presencial do meu sucesso. Eu acho que foi para o lançamento justamente desse Starving, que foi lá no JK Iguatemi, em São Paulo. O shopping mais caro da América Latina. Super chique e tal. E o cinema desse shopping é incrível. É uma experiência gigantesca. E lá, a galera, você via se reunindo, o pessoal, assim, tipo amigo, sabe? Gente que, às vezes, nunca se viu na vida, mas é empreendedora. Então, o cara se sente em casa. Pô, que empresa que você tem? O que você faz? Etcetera. A galera conversando. Então, criar comunidade faz com que a galera se sinta muito mais presente, muito mais feliz, compreendido. Na comunidade, as pessoas não vão te julgar pelas suas escolhas, porque eles estão na mesma empreitada que você. Então, esse ponto do meusucesso.com de unir empreendedores com empreendedores é um mecanismo único, né? Porque pode ser replicado. Mas é um diferencial enorme. É uma experiência que eles trazem que faz com que vale a pena você participar. Então, eu quero anteazer aqui também que é uma análise de copy, que também é uma página, que não tem muito texto. Não tem aquela hard copy que a gente fala que é o textão vendendo, vendendo, vendendo tipo o que a Empiricus faz. Ele usa muito mais técnicas de persuasão que são invisíveis aos olhos. Como, por exemplo, figura de autoridade. Outras, um monte de figura de autoridade. Também, se a gente for ver um pouco de stacking, né? De empilhamento. Porque ele mostra diversos cases de sucesso que você vai ter acesso. Mas, se a gente for ver, sei lá, acho que 40% de quem assinou não deve ter visto todos. Um 5% deve ter assistido tudo. Então, eles focam muito no volume de conteúdo. Não necessariamente numa jornada de transformação de curso online. Que a pessoa tem que atingir um certo resultado. Eles foram muito mais pouco pela linha do entretenimento. Então, eles colocam muito conteúdo lá. Colocam várias séries lá. E você assiste pra se distrair. Você assiste pra se inspirar. Então, eles conseguiram sair do mainstream que é o quê? Curso pra empreendedor. Curso pra empreendedor. Aprenda. Aprenda isso. Aprenda aquilo. Pra você aprender também. Mas, de uma forma muito mais divertida e muito mais leve. E como eles têm contatos. O Flávio Augusto que fundou. Ele conseguiu trazer pessoas de muito peso. Que seria muito difícil se eu fosse criar o meu sucesso pra conseguir entrevistar essa galera. E também muita grana que eles colocaram. Porque você vê as produções. São produções assim hollywoodianas. Produções que poderiam tranquilamente estar na Netflix. Porque são extrema qualidade. Esse daqui que eles fizeram lá no Vale do Silício. Pô, é de tirar o chapéu, né? Saiu super caro pra levar a galera lá. Mas também a galera que foi lá fez um trabalho incrível que tá eternizado dentro da plataforma. Tá bom? Então, é interessante analisar isso. Que quando você tem uma autoridade muito, muito, muito forte. Eu não sei se é o seu caso. Se você é tão famoso assim. Se você é tão forte assim. Mas quando você tem muita autoridade você precisa menos de hard copy. Você faz uma soft sell que a gente chama. Uma venda mais suave. E ainda assim converte bastante. porque a galera confia muito em você e confia nas outras pessoas que você traz pra participar do seu produto. Então, quando o produto ajuda também a copy fica muito mais fácil de você fazer. E aí, claro você coloca uma prova social você coloca umas promessas você coloca umas coisas assim umas frases de impacto pra trazer mais autoridade coloca mais referências mas também você não precisa ficar pesando tanto em questão de ancoragem preço e valor etc, etc, etc. Até porque não tem ninguém no Brasil hoje que faz o que o meu sucesso faz. Então, se você quer ter acesso a uma plataforma assim tem que ser por meio deles. Por isso que eles conseguem cobrar um preço legal. Eu acho que está na faixa dos R$800 por ano. Quando eu assinei era R$79,90 por mês. Tá bom? Então é essa. Mais uma análise aí pra você. Uma análise de um produto um pouco diferente daqueles que a gente vinha analisando pra você entender que quando a figura é forte quando você tem muita autoridade no seu meio a sua cópia ela pode ser mais suave porque você não precisa tanto forçar a barra. Você não precisa tanto espremer ali o limão. Você consegue simplesmente mostrar o seu valor mostrar o que você está entregando mostrar o que as pessoas vão ter de experiência e elas vão acreditar e confiar em você muito mais fácil. Tanto que aqui eles colocaram só dois depoimentos só. Nem dá pra ler o restante e são dois depoimentos em texto bem basiquinho justamente porque eles não precisam disso. O ouro deles o ouro da oferta está aqui. O ouro da oferta está nos mais de 40 casos de sucesso que eles trazem. Qualquer dúvida é só falar estou à disposição. Se inscreva no canal para continuar recebendo outras análises de cópia dessa e eu te espero numa próxima. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.